Amém! Em um deserto eu me reencontrar Ei, ei Fico encerrado por Egitos e por faraó Oh Sempre impedido de prosseguir Eu sei Sei que o Teu fogo cairá sobre mim Ei, ei E me levará em Te confiar E me levará em Te confiar E me levará em Te confiar Então eu tirei Então eu tirei Oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em Tua presença Então eu tirei Oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em Tua presença Por isso Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do Rei Eu danço Por isso eu danço, 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 danço Na presença do Rei Eu grito Por isso eu grito, 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 grito Por isso eu grito, 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 grito Na presença do Rei Então eu tirei Então eu tirei Oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em Tua presença Então eu tirei Oh Abra-se o mar E eu passarei E eu passarei Pulando e dançando Em Tua presença Só escrava-se o mar Jesus pra pular essa mão Pulo, 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 pulo Na presença do Rei Eu danço Por isso eu danço, 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 danço Na presença do Rei Eu grito Por isso eu grito, 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 grito Na presença do Rei Eu corro Por isso eu corro, 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 corro Na presença do Rei Então eu tirei Então eu tirei Oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em Tua presença Então eu tirei Oh Abra-se o mar Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em Tua presença Oh Senhor Aleluia Ele veio aqui Para conosco Jesus Aleluia Jesus Me conheces Me conheces Sabes tudo que eu preciso Antes mesmo de eu Me amarei Me amarei Teu amor Me amarei Teu amor É bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Não quero ser Só apenas O teu cérebro Quero a Ti Meu olhar Meu olhar de amor Senhor Eu venho a Ti Como um filho Que Te ama Tudo que eu quero É estar perto É estar perto de Ti Nos Teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar Pra Te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Passando a minha vida Meu Pai Tudo que eu preciso Está em Ti Eu quero estar na casa Do Pai Comer em Tua mesa Meu Pai Tudo que eu sou É para Ti Vivo só Pra Ti Vivo só pra Ti Abre o teu coração Nesta noite Meu Jesus Me conheces Sabes Tudo que eu preciso Antes mesmo de me falar Me ama Senhor Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Não quero ser Só apenas O Teu servo Quero atrair Teu olhar de amor Senhor Eu venho a Ti Jesus Como um filho Que Te ama Tudo que eu quero É estar perto É estar perto de Ti Nos Teus braços Eu quero descansar Morrendo irei Pra Te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É estar em Ti Eu quero estar na casa Vivo só pra Ti 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 Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Maravilhoso Senhor Santo merece toda honra Glória e todo louvor Aleluia 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 Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Sinto a força Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Coração seja de ti Rei meu E Deus meu Vai sofrer Senhor Jesus Derruba a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus E no amor O meu coração Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Precisa da chuva Precisa da chuva Meu coração Precisa da chuva Precisa de ti Senhor Precisa de ti Pai Precisa de ti Rei meu E Deus meu Eu creio Eu creio Somente aqueles que creem Que você receberá uma bênção Uma chuva de bênção nesta noite É só você crer É só você crer Abrir o teu coração O Senhor Jesus Se faz presente Aqui neste lugar Deixe com que Jesus Derrame Derrame uma chuva de bênção Sobre a tua vida Sobre a tua família Sobre a tua cabeça Aleluia Santo, santo É o teu nome Jesus Oh Jesus Senhor Jesus Jesus Estamos aqui Senhor Pra te adorar Te glorificar Glória E exaltar Teu santo Com mim Só tu és Só tu és Santo E és digno Digno de honra Glória e louvor Honra Glória e louvor Jesus Mas chovei Uma chuva Uma chuva De bênção É só você Eu adorar O nome Dele Adore Adore O nome Santo De Jesus Porque só Ele merece Toda honra Glória Todo louvor O Espírito Santo De Deus Senhor Não somos nada Senhor Não somos nada Se não fosse Senhor A tua misericórdia O teu Espírito Santo De Deus Sobre a nossa vida Pai Aleluia Você pode aplaudir Nosso Jesus Aleluia Aleluia Saluda A 주고 Aleluia Sim, Jesus, derrama o teu milagre nesta noite Adora a Ele Eu sei que o Senhor Jesus derramará um milagre aqui na sua vida Porque quem faz milagre é somente o nome de Deus Se é Jesus que faz milagre Se Ele é o dono dos milagres Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuro Quanto mais eu precisei A tua mão me alcançou E um milagre eu vi você fazer Se os olhos se abriram Pouca gente acreditou Mas a tua poderosa mão A tua poderosa mão Eu vou contar Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus 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 restaurou a minha vida E aí me deu Boa voz Para minha geração Um milagre Eu precisava de um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Um milagre Um milagre Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuro Quando tudo parecia escuro Quando tudo parecia escuro Quanto mais eu precisei A sua mão me alcançou E um milagre eu vi você fazer em mim Jesus Os meus olhos se abriram Pouca gente acreditou Mas a tua poderosa mão A tua poderosa mão Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida E me deu Uma voz Para minha geração Eu vou 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 contar pra todo mundo o que Deus fez por mim Eu vou Eu vou contar as maravilhas de Deus 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 restaurou a minha vida E me deu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou contar as maravilhas de Deus Eu vou contar as maravilhas de Deus Eu vou contar as maravilhas de Deus Mas a gente Eu vou contar as maravilhas de Deus Eu vou contar as maravilhas de Deus Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus Eu vou Eu vou contar as maravilhas de Deus 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 Eu vou contar Peça para Jesus te saudar nesta noite Aleluia Jesus Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme A Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte Então Usa-me Senhor Usa-me como um farol que brilha no Noite como Como sobre as águas Como abrigo no deserto Como flechas que acerto Amém Quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Senhor Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme A Tua palavra E enche-me E enche-me até que em mim Se ache sorte Então Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite E como um farol que brilha à noite Onde sobre as águas Como abrigo no deserto Flechas que acerto Ao meu Quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta nossos corações Nessa noite Transforma-me Transforma nossas vidas Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Senhor Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Que te agrade Que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me 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 Senhor Usa-me Senhor Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Sonda-me 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 Aleluia Aleluia Flora Aleluia vamos ficar de perto da igreja, vamos, vamos lá, aleluia, é congresso de jovens, né, se você não puder estar em pé, fica à vontade, tá bom, mas se você puder, vamos juntos. Pai, eu quero te anjoar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés, mais perto quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou, me render, glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, tu és santo e exaltado, glória, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do meu coração, esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia! 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 A Ti, Aleluia! Aleluia, Deus! Obrigada! Amém, irmãos? Pode-se sentar. Quero pedir aos meninos do Jardim Brasil para se colocar em posição já. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 96, versículo 8. Bem rapidamente, os meninos do Jardim Brasil já te colocaram em posição. Amém? Todo mundo já achou? Amém? Dê ao Senhor a honra que Ele merece. Traga uma oferta, entregue aos pátios do Seu templo. Curve-se antes do Santo Deus, quando aparecer, trema diante dEle toda a terra. Diga em todas as nações, o Senhor é rei, a terra está firme no seu lugar. Amém? Hoje nós estamos no terceiro dia de um congresso de jovens conectados ao Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor. E para isso nós temos que desconectar do mundo e conectar-nos, Deus. Espero que nessa noite você realmente conecte no Senhor e comece a buscar a presença dEle. Para isso que não seja só um evento na sua vida, mas que você possa sair daqui e influenciar pessoas lá fora com os valores que você tem recebido aqui dentro. Amém? Que hoje realmente você busque a presença do Senhor na palavra e no louvor. Conecte ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto os meninos do Jardim Brasil se posicionam, eu já quero agradecer o meu horário. Eu quero agradecer todos os líderes da Regional 17 que me apoiaram. Muito obrigada. Realmente foi um ano de muita bênção na nossa regional. E eu já agradeço a todos pela presença. Aleluias. Sauda a Mãe da Igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, jovens. Amém. Aleluias. A música que a gente vai louvar nessa noite se chama Identidade. Quantos têm identidade? Eu tenho uma identidade. Não largo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faixa número 1. Não vou negar quem sou com a máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar Em troca de viver Sem morrer por ti Pra mim significa viver Que a paz do Senhor Nem o povo vai fazer Aliança que eu tenho com o Senhor Se romper Minha identidade é Servo do Senhor Dentro da sua mãe já vou mostrar Quem és Sendo quem eu sou E é o adorador Minha morte traz o que estará Senhor Não vou negar quem sou Com a máscara em mim Desde quando te entreguei Meu coração Não vale a pena te negar Em troca de viver Sem morrer poste Pra me seguir e ficar vivendo Se romper O amor Não vale a pena A vida no meu coração Nem o mundo vai fazer A aliança que eu tenho Com o Senhor Se romper Minha identidade é Servo do Senhor Dentro da sua mãe já vou mostrar Quem és Sendo quem eu sou E é o adorador Dentro da sua mãe já vou separar Senhor Sendo quem eu sou Sabra que pesar Que a mente deu Jovem demais Para morrer O rei reconheceu que não havia outro deus E o adorou, e o adorou E o adorou, o rei reconheceu Dentro da fornalha, vou mostrar quem é E o adorou, nem a morte vai nos separar O rei reconheceu, e o rei reconheceu Dentro da fornalha, vou mostrar quem é O rei reconheceu, e o adorou E a morte vai nos separar, Senhor Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Eu vim Eu vim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Que és meu Deus Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Vim para mim Nos do mundo Viestes A terra Para que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para afrontar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eterno Deus Exaltado nas alturas Glorioso nos céus Humilde que és A terra que criaste Por amor ao pobre se fez Você pode declarar Vim para adorar-te Vim para afrontar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu vim Eu vim 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 para adorar-te Vim para afrontar-te Vim Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para me ouvir. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.